Olá, jovens! Como estão? Cara, você tá bem, mano? Hum, eu estou bem. Ih, você tá na mão, mano. O que eu tenho na mão? É. Uma bandagem. Tá. O cara de fall parece o fall mesmo, é o cara mais que se criou mesmo. Ele é careca. Tá. Bom, vambora então, tropa. Comecei então, tropinha. Caps Lock pra falar, viu? Eu peguei aqui. Ah, Caps Lock. Obrigado, Galaxy. Cara, eu falei com ele, mas eu não ouvi o que ele falou. Ah, você tá cansado aqui também, hein? Eu fui preso, é preso, preso. É, porque ficar preso cansa, né? Vai, Alan, eu quero ver sem agachamento. Vai. Presta atenção no cara, velho. Falta dois. Um, é um, é dois, é três, é quatro. Esse passinho do TikTok aí, mano, como é que faz? Hã? Tem que bater. Ai, cara! Eu te empurrei! Eu só te empurrei, mano. Calma aí, deixa eu... Eu só te empurrei, irmão. Nem dá dano que eu fiz. Você veio me dar uma porra retada na cara, velho. Ó, tô pegando um monte de rique aqui, tá? Mano, boca fechada naquele almoço. Eu quero um item, cadê? Mas agora você fechou a boca. Tem aqui, ó. Duck tape. Peguei duck tape. Ô, Fal. Calma aí, a voz do Fal fica muito alta nesses jogos. Não sei por quê, Fal. Tá alta pra vocês ou é só pra mim? Eu acho que é só pra você, que só você reclamou. Oi, Galaxi. Olha, 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 olha aí, olha aí, olha aí. Calma aí. Eu não vou deixar eu... Eu diminuei o VoIP aqui. Olha aqui, ele ali, olha aí. O realfei tá normal. O que você tá acontecendo? E essa pochete aí, Galaxi? É, mano. O cara tá de pochete, mano. Caraca, mano. Vende um... Tá vendendo passe de busão aí, mano. É, show da pelas coisas. Caralho, o cara tá de pochete. Mano, o cara tá nos anos 90 mesmo. Pô, tem uma porta aqui, hein, mano. Entrei aí. A gente tem que abrir a porta da cafeteria, gente. É ali, cara. A cafeteria tá ali na... Gente, você tá tremelicando. Ai. É o trem passando, mano. Ah, tá. O que a gente tem que fazer? Abrir a porta da cafeteria. É pelo banheiro, eu acho, hein. Ó, aqui tá o armário do... Cadê vocês? Pega esse cara. Onde é que você arranjou... Ah, não. Ah, não. Ele arranjou roupinha de cozinheiro, mano. Nossa, cara. Cara, na moral... Onde você pegou roupa de cozinheiro? Que isso, cara? Olha o cara tá com a... É de janitor. É de janitor. É de janitor, né, meu parça? Cara, já tá... É a roupa de janitor aqui, ó. Que isso? Ô, Fal. É o secador lavando a mão. Gente, calma aí. Só pra confirmar. A voz do Falta Alta é só pra mim ou pra todo mundo? Só pra você, meu bem. Só pra você, capi. Caralho. Você não consegue diminuir, sei lá, 20zinho ali no VoIP? Talvez, ali. Tá melhor pra você agora? Tá um pouquinho melhor? Tá melhor. Tá até talvez muito baixo. Eu não sei se é no meu ouvido só. Cara, tá com a boca aberta. Coloquei 70 agora. Tá melhor? Coloca 80. Coloca 80. Olha só no meu ouvido. E agora? Como é que tá a situação aí pra você, tá bom? Eu vou fingir que tô tomando um susto. Vai. Gente, gente, gente! Ele tá vindo atrás de mim, o bicho! Tá bom, tá bom. Pode ser. Tá bom, tá bom? Obrigado, Fal. Gente, cadê o Alan? Eu não sei, cara. O cara já tá saindo do jogo. Ah, tá ali em cima, cara. O cara tá achando que é o quê? É o ninja? Cara, você é muito ator, velho. Para com isso, Galax. Tá, bora então? Eu juro com Deus que eu não te vi. É, mas ninguém sabe como vai, né? Como é que a gente vai pra cafeteria? Abrir a porta da cafeteria. Qual que é a porta da cafeteria? É, lá na frente. Aqui, ó. Manutenção. Ali, gente, tá marcado. Tá trancado, gente. Não, me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Não, tem caminho aqui, ó. Me segue aqui, ó. Segue o Galagoa aqui. Olha! Quebra aqui, ó. Quebra aqui. Não dá pra quebrar isso aí, cara. Vem, gente. Achei uma passagem aqui, ó. Na direita. O mais da direita possível. Vem, vem, vem. Onde que eu faltar? Ah, tem outra passagem aqui. Aqui, ó. Tá fechado. Olha agora. Nossa, tem uma pessoa morta. Meu Deus, é um cachorro. Ai! Ai! Mata o bicho, alguém bate nele, bota! Você é o único que tem arma, cara. Pisa nele! Pisa nele! Pisa menos. Nossa, mano. Vocês quase me mataram. Que bicho, que bicho. O cara é zelotinho até de coisa radioativa, mano. Cara, eu sou o guarda. Você não pode pegar os itens que eu vou levar pra examinar. Ó, tem uma porta. O Galaxy abriu uma porta aqui, mano. Tem que fazer a redinha, hein. Dá pra subir na grade, hein, mano. Cuidado. Aí em cima. Cuidado. Vocês já ligaram o cérebro de vocês? Eu tô ligando o meu cérebro. Mano, mano. Olha o cara tentando empurrar. Beleza, beleza. Beleza. Vem cá, Alan. Alan, vem cá. Nossa, sua sorte é que não dá pra prender. É melhor agora, chefe. Talvez eu vou ter que mexer aqui mesmo. Entendi. Calma aí que eu tô usando o meu cérebro pra descobrir coisas. Olha, ó. Ó, bicho que pisa. Ai, ai. Ai, agora pisa. Pronto. Caraca, mano. O bicho vai pra cima de mim aí. Machucado. Ó. Ó, a gente tá dando a volta, hein, mano. Gente, dá pra craftar um orquimente aqui. Achei uma chave de Philips. Ó, tô entrando. Eu não consigo craftar. Quebra essa caixa aqui, Alan. Qual caixa? Porrete aqui. Como que eu vou... Michael, porrete quebra? Não quebra, não. Ah, não? Gente, dá a volta aqui. Aí, eu descobri como é que craftam o orquimente. Calma, espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Gente, eu caí. Gente. Dá o bicho, bicho. Vai, vai, vai. Pisa. Pisa, Alan. Por que eu? Pisa aí. Pô, na moral, mano. Aprendi a fazer uma isca, hein. Ó, tem um bagulho de conectar aqui, hein, mano. Ó. Vem aqui, Alan. De conectar em você. Você quer ligar algum bagulho no meu cu, velho? Quem disse que era aí que eu ia ligar? Calma. Ela sempre queira. É lógico, eu vou ficar mais elétrico, tá ligado? Uma faca numa carne. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa. Calma, ela é do bem. É o carro, cara. Sou eu, idiota. Eu não vi, cara. Você foi na frente. Acontece. Ó, o alarme tá tocando. Mano, tem uma faca em algum lugar aqui. Quem que tá fazendo bife? What the fuck? Prende o bicho com a terra. Socorro, eu não tenho rede. Socorro, eu não tenho rede. Matei uma, matei uma. Matei um, cadê o outro? Vem aqui, eu tenho faca. Eu tenho faca, vem. Filha da puta. Ele bugou, ele bugou. Soltei ele, soltei ele. Ah, eu morri. Vem porco, espinho do caralho. Isso é muito ruim de mira com essa rede, cara. Eu tenho que perder ele, cara. Mano, vai, sai na frente, cara. Você nunca usou uma tarrafa na vida, mano. Bate esse bicho. Pelo amor de Deus. Pronto, peguei, peguei. Estou muito incompetente. Nossa, cara. Caramba, velho. Não sou eu, sou um cartão. Nossa, o Galaxy foi abeluzido. Tem alguém que tá meio ruimzinho, Mickey, mano. Pô, cadê? Ó, gente. Você caiu uma pastilha, galera? Você caiu uma pastilha ou não? Eu quero fazer uma pastilha. Tá tudo bem aí, galera? Eu passei bem aqui, capi. Opa, galera. O negócio quebrado. Você não tá sangrando. A bandagem é só pra sangramento. Ah, tá. Fal? Oi, oi, oi. Eu tô tentando chegar até aqui. Por que você não usou a porta, cara? Eu não vi que tinha uma porta, mano. Gente. Gente, tem um defunto aqui, cara. Ô, louco. Eu tô coitado. Eu preciso de uma wood plank. Eu quebrei minha perna. Como que arruma a perna? Ah, esses aí são incompetentes. Ó, chegamos na cafeteria. Não era aqui? Ó, open cafeteria agora agora. É, chegamos. Achei um splint, Fal. Achei um splint. Eu preciso. Dá pra aqui, ó. Pra mim. Eu vou colocar em você. Calma. Coloca. Oi? Ai, capi. Obrigado. Funcionou, mano. Você é um anjo. Você é um anjo. Nossa. Mas você tá me devendo. Aqui o bicho, capi. Mata. Eu vou jogar e você mata. Vem. Vai. Vai. Joga. Joga. Boa. Vai, 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 vai. Você tem que usar a sua chave de pena pra desmontar os itens, ou cuja, tipo de paragem. Ó, meu querido. Vem cá, vem cá, vem cá. Alguém quer sorvete e bate o de látio aqui, mano. Cuidado pra não ser cancelado. E agora? Tom, pega essa chave. Alguém quer sorvete? Sorvetinho? Alguém quer sorvetinho ou não? Alguém aceita? Alguém aceita sorvete? Pega o pau. Alguém aceita sorvetinho? Não, obrigado, irmão. Alguém quer? Não? Eu tenho sensibilidade nos dentes. Ó, quem quiser o chapéu de sorvete... Cadê minha chave? Chapéu de sorvete? Alguém tem cinco dólares pra comprar um café? Chutei a pó. Over here? Aonde over here, cara? Alguém falou over here. Dropa o quê? A chave de fenda me roubaram, cara. Meu querido, eu tinha duas. Eu dropei uma. Quem que pegou? Então, alguém roubou. Aí, ó. Broken. Feel free to use some spare parts. Preciso da chave de fenda, mas ninguém tem chave de fenda. Quebra isso aí, velho. Que chave de fenda, meu... O cara é só passar a mão, velho. Isso aqui é pra ter ideias de coisas novas, viu? São as peças pra botar no cérebro. Não precisa da chave de fenda pra desmontar as coisas. Onde é que tá o cérebro? Eu não acho mais meu cérebro. Alguém tem um power supply e um hard drive aí? Que idade eu tenho. É que eu não sei o que fazer mesmo. Só um minuto. Cadê meu cérebro? Gente, eu não lembro mais como é que eu entro no meu cérebro. Você vai me deixar estando aqui? É tab. Ah, é pra... Ah, tem um mano aqui, mano. Doutor Jag. Tem que ajudar o Doutor Jag a passar aqui. Isso, mas precisa de um Energy Bricks, cara. Por que tá todo mundo coçando as costas? Essa pochinha é tona, Galagô. Como é que fabrica um Energy Bricks, mano? Energy Bricks. Aqui. Energy... Cheeve. Hello. Splint. Over here. Oi, irmão. Cala a boca, Doutor Jag. Como é que... Da licença. Da licença que eu tô trabalhando aqui. Pronto. Pô, finalmente, hein. Constrói aí com a chave de fenda. Mas eu já tinha esse projeto. Você nem precisava pesquisar isso aí. Tá construindo. Dá licença, dá licença. Tô construindo. Alan. Oi. Oi. Tô vindo agora? Agora tô, agora tá normal. Ixi, precisa ligar na tomada. Puxa a tomada aí. Tem uma perto aqui, ó. Tem uma... Hum, acho que é melhor... Aqui, ó. Será que chega essa daqui? Ah, desmonta o bagulho. Ih, não chega. Não chega. Desmonta e põe mais aqui perto. Relaxa. Mano, esse... Esse Doutor não cala a boca. Fala, Doutor. Pera aí, dá licença, Cap. Aí, aí, constrói aí. Ó, gente, um negócio. Vai no C, ó. Eles aprenderam a usar o cérebro pra cá, Cap. Tá? Sim. Sim, sim. Tem que fazer o Energy Break, né? Ok, tio. Tá, falei com o Doutor Jag. Eu não tô mais achando meu cérebro, chat. Cadê meu cérebro? Meu cérebro ficava aqui? Agora eu não acho mais meu cérebro. Meu cérebro. Tô destruindo aqui as fornitures. É o C mesmo? Gente, eu preciso de uma fonte e um fã pra fazer o Energy Break. Alguém tem? Fonte ou fã? Opa. Uma fonte e um ventiladorzinho, um cooler. Alguém tem aí? Não tenho, mas eu vou destruir o fornitures aqui. Destrói os PC, então. Destrói os PC aí. Tem que destruir os PC. Cadê? Eu já, eu tenho... O que que você precisa eu tenho aqui, Alan? O que que era? É um fã de PC e uma fonte. Eu tenho. Onde é que eu coloco? Dropa aí, dropa aí. Calma aí. Aqui, ó. Plástico e scrap. Dropei um fã aí. Não, eu dropei. Dropei uma lanterna aqui no chão. Uma fonte também? Aí, perfeito. Eu vou fazer o brick pra gente passar, então. Cadê a lanterna? Perfeito, perfeito. Faz o brick aí, faz o brick. Hurry. Pronto. Tapeito. Ih, remédio. Tem uma panela também. Ok. Ajuda ele, Alan. O cara tá nervoso. Cadê meu cérebro, gente? Eita, porra! Eita! Mata o bicho! Mata! Eu tenho uma faca, eu tenho uma faca! Vai, vai! Eu sou guerreiro! Vai! Vai! Eu sou físico teórico! Vai de outra vez a cabeça dele! Ai, ai! Morreu, 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 foi, foi, foi. Eu peguei uma coxinha de ET, peguei uma coxinha de ET aqui, radioativo. Cacete, velho. Ele morreu, cara. Coitado, mano. E agora? Mas de onde esse bicho veio? A gente tem que ir até o setor de... É, porque essa fábrica... Não é? Deu merda. Pô, pega... Não quer levar a mesa? Não quer levar a mesa? Pode crafting? Pega a mesa lá, Paulo. Você tem a chave de fenda. Não é melhor levar a mesa? É o que eu tô falando, cara! Cara, vai pegar a mesa com a chave de foda-se. Ah, agora eu também tenho... Cacete, você tá tudo sujo de sangue, Cacete. É... Foi um acidente. Como é que eu tomo banho? Eu preciso tomar banho. Tô trazendo a mesa. Gente, onde é que tem um banheiro? Lá atrás. Pô, eu vou ter que ir lá tomar banho, porque eu tô sujo e isso me faz mal. Cadê? É, eu acho que eu posso usar essa pia aqui, ó. Watch yourself. Aí. Pronto. Gente, me espera! Tamo te esperando, irmão. Thank you. O que você leu aí no e-mail, Galagô? Ó, fiz uma... Eu tô de mochila? Eu tô de mochila? Tá de mochila. Tá, tá de mochila. Como que você fez mochila? Eu crafitei, eu crafitei. Ué, no inventário aí. Eu ainda não usei o meu cérebro pra prender a mochila, eu acho. Oi! Oi, 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 oi. O que é isso, cara? Help me. Cadê o Galax? Cadê meu cérebro, cara? Cadê o Galax? Gente, o Galax morreu. Morreu do quê? O Galax morreu? Cadê ele? Ele tá aqui, pô. Tem um bicho, tem um ET. Cadê o ET? Só pisar, pisa, pisa. Aí, pronto, pronto. Vocês têm que fazer rede, cara. Gente, por que eu não consigo mais ver meu cérebro? O que aconteceu? Você não tem, né, mano? Aqui, um bicho aqui embaixo, cuidado. Cara de roubar meus itens, cara. Preciso tomar um banho, cara. Tem um holograms. Cuidado aí. Cadê as redes? Vocês não têm rede, não? Pra mim, eu já gastei, cara. Boa, boa, boa. Pra ficar mais. Eu não fiz nenhuma, sendo bem sincero. Alguém quer forniture aqui, ó. Pega as forniture aqui, ó. Ô, Alan, como que tu fez? Pô, a cadeira é bom dar roupa aí, mental scrappy, mano. Cuidado, hein. Ele tá falando do monstro. Angry pizza? O apelido do monstro é pizza brava. Ele tem cheiro de peperoni no suvaco. Ele tem uma lingona que te pega de longe. E prefere, tem preferência por carecas, ele falou. Tomar um banho. Ô, qual o botão que aperta pra ver o cérebro que eu não consigo mais ver o meu cérebro? Cérebro, Cap? É você, cara. E cadê meu cérebro? Ah, eu não tenho recipes found, ravers for nevers, nem aí. Ah. Gente, cadê meu cérebro? Eu não lembro, lá que eu vi o meu cérebro. Por que eu tô machucado? Como é que eu vejo o meu status de vida? Onde você achou um metal pipe? De vida. Pô, aprendi a fazer baú pra guardar item, hein. Como é que faz base nesse jogo? A gente tem que criar um negócio? Como é que é? A gente só viva e esquece isso. Eu vou soltar isso aqui, pelo meu Deus, que eu tô com medo. Ah, que bom. Qualquer coisa não sabe nada, né? Ok. Ok. Se você não sabe nada, tudo bem. Ok. Ok, tá bom. Ah, não. A gente tem que evacuar. Através da manufaturação. Então é pra esquerda aí. Não tem cachorro aqui? Caramba. Olha o bichão ali. Tem, tem mesmo. Tem cachorro mesmo. Eu tô sem rede. Eu tô sem rede. Cravo da rede alguém. Vai, eu tenho, eu tenho. Vai, vai. Vai que o cachorro tá latindo. Você errou, Faw! Faw, você é horrível! Pelo amor... Vai, Faw! Faw! Isso. Acertei, acertei. Vai, 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 vai. Acabou minhas redes. Eu vou morrer! Nossa, eu mamei. Pronto, pronto, pronto. Eu tô muito sujo, eu tenho que tomar um banhozinho. Gente. Alguém quer me dar banho? Gente, cadê o Galaxy? Gente. Oi, Galaxy. O que você tá fazendo? Sujo também. Cara, tá achando o bicho lá atrás, mano. Tá começando a aparecer um bicho lá atrás. Clarence. Clarence. É de hackear. Tem que ir na água. Tem que ir na água. Ah, tem que ir na água e eu segurar aí. E onde tem água? Na torneira. Ó, tem um de ponto, ó, tem um de ponto vivo aqui, o primo do Faw. Caralho, ele é forte. Ele é forte. Nossa, eu tô muito sujo, mano. Ah, a gente precisa de uma power cell. Tem que reparar a forklift aqui, mano. É, a gente precisa da power cell. Power cell. Bota a mesa aí, Faw. Cadê a mesa? Oi? Cadê a energia? Onde é que tem? Oh, vou fazer cocô. Nossa, uff. Oh, não aconselho ninguém a entrar aqui, tá? Tá interditado. Tá. Aqui é energia, Faw. Aqui, ó. 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 Pô, não gostei desse robô aqui, não. Caramba, ó. Caramba, ó. Pega aí, ó. Caramba, ó. Você acertou o cérebro aí, ó. Pega as colas aí, ó. Caramba, Galagô. Gostei de você. Bom, bom, bom. Bora, bora, bora. Isso. Foi isso aí. Eu não sei se está meu cérebro, né? Essa é a dificuldade. Bom, eu não consegui craftar uma redinha dessas. O que faz um metal pipe? Meta pipe. Ah, eu tenho que ir bastante no banheiro, né? Mas pior que ele não dá vontade ainda, eu acho. A não ser que eu me enjeite na calça. Cellcom, obrigado pelo Prime. Eu também não, mano. Ah, eu tenho várias ideias de criação através do crafting. Olha só, eu posso criar várias coisas. O que é que precisa? Power Cell? A gente tem que achar alguém que saiba sobre Power Cell, gente. Olha a missão. Olha a missão. E onde é que vem Power Cell? Ah, é verdade. Então, encontre alguém que saiba sobre Power Cell. Eu sei. Repair, Station, Storage, Crate. É, vambora então. Pô, eu descobri bateria. Eu descobri bateria. Não, bateria eu sei. Gente, terremoto. Não entendi isso aqui. Agora foi. Storage. Aqui eu posso usar um desse, um desse, um desse, um desse. Eu posso descobrir isso aqui. Esse aqui também, tá? Mesa de costura, tá? Aqui não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Ah, posso aprender isso aqui também, ó. Às vezes ele usa mais do que um. Ah, minha backpack. Oh my God, man. Eu tenho que craftar com dois cloth e um metal pipe. Share recipe. Vou botar no HUD pra eu fazer minha... Ah, que legal. Isso aqui é o que? Battery. Battery. Sacra. Aqui. Fiz uma bateria. Agora eu vou tentar fazer minha mochilinha. Tente upgrade. Nossa, esse jogo tem bastante coisa. O que é isso aqui? Energy Break. O que foi, Fal? Preciso tomar banho, Fal. Descobri uma vacina. Uma vacina? Covid? Cadê os outros dois? Onde é que eles foram? O que é isso aqui? Scrap. Rubber. Acabei de descobrir outra coisa. Descobri uma plastic shield. Um shield de plástico. E aí, mestre das batatas? Só que eu preciso me lavar. Eu não sei pra onde que foi. Eu tô sujo. Eles voltaram pra algum lugar aí. Find someone who knows about it. Então, eles foram find. Azedouca é do frango, né? Alan Galagou! Alan Galagou! Os caras só foram embora, mano. Ah, que lado será que esses foram? Reception e segurança. E recepção. Opa! É... Alguém saberia aí fazer uma bateria ou não? A gente tá... Ainda tem bicho aí na frente, Cap. Eu preciso tomar banho. Eu peguei o mapa, gente. Tem mapa aqui da instalação aqui. A gente pegou, a gente pegou. Nem pra me falar, né? Beleza. Aqui, abre o PC aqui, o anexo, que aprende a fazer uma pesta. Gente, eu não aconselho a entrar ali na sala ali atrás. Hum. 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 Como que eu vim parar nisso lá? Eu esqueci como é que é o cérebro, me ajuda aí. Vou sentar aqui. Alex, aperta C, vai em algum das blueprints. Gente, gente. Aí você vai ter que arrastar o item pro buraco pra tentar descobrir como é que craft o item. Quando você acertar todos os itens, clica no cérebro. Gente, olha pra mim. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem várias coisas aí, Faw. Não aconselho a abrir nenhuma das portas aí atrás. Tem um cara aqui, gente. Vocês não viram, não? Eu pensei que eles estavam vindo para ajudar. Mas eles não eram gatekeepers. Eles começaram a chutar. Eu não treinado por isso. Eu sou apenas um recepcionista. Tem água aqui pra tomar banho ou não? Eu tomei dano, filha da puta. É o GAS, mano. Eu ouvi que a rádio era algo sobre o nível 3. Eu tropeei uma mochila. Eu tropeei uma mochila no chão? Papers. Uma corda. Eu tenho uma nova ideia. Eu mostrei, gente. Vai, pera. Uma placa. Vai, vai, vai. Bate, bate. Ele vai soltar, ele vai soltar. Vai, bate, bate, bate. Sign. Ah, não vou pesquisar isso. Vamos pesquisar tudo, acho. Acho que essa é a play, talvez. Boa, 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 boa. Nossa, tem que pesquisar 3 vezes. Tudo bem aí, Capi? Por que você tá sempre se curando? Eu não tô me curando. Tô pesquisando os negócios. Eu preciso tomar banho. Se alguém achar uma pia, me avisa, por favor. Ó, tem um fio elétrico ali. Gente, tem outro... Tem outro... Tem uma chave de fenda. Tem outro periquito vindo ali atrás. Chave de fenda aí, ó. Quem não tiver ainda. Tem uma chave de fenda pra quem quiser. Ah, eu não tenho. Onde é que tá? Peguei. Uou, que lugar louco. Achei a segurança. Posso dar um desmento nisso aqui? Eu sou pistoleiro, me dá. Precisa de um... Que pé de classe 1, cara? Eu posso trocar minha roupa? Uou. Hum. Ah. Não dá pra trocar minha roupa, não? Ah, isso aqui é um item de missão. Mano, o martelo quebra, ele fica torto, cara. Cara, que absurdo. Jogo do ano, tá? Pô, eu tô full já de itens aí, rapazer. Eu tô com tudo no chão. De eletrônicos. Muito... Achei um... Requer door control module. Repair. Pô, se alguém achar um metal não sei das quantas, eu me... Alguém sabe? Metal o quê? Metal o quê? Metal o quê? Metal... Pau aí? Como é que é? É... É o... Ai. Ó, aprendi a fazer fogão. Mano, eu tô... Tô cheio das ideias, tá? Metal pipe. Constrói aqui, ó. É... Esse mesmo, Galagos. Você tem? Dormodule. Constrói aqui. Então, constrói aqui. Conecta a energia, mano. Ai, esse jogo tá me sobrecarregando o meu psicológico no momento. Calma aí. O que eu tava fazendo? Lanterna. Eu vou fazer isso aqui. Vai. Aqui, aqui, aqui. Junta as ideias e com isso você tem uma nova ideias. Alan, como você quer chamentar o pipe? Com isso tem ideias, uma nova ideias. Isso não usa meus itens, é pra ter ideias. Eu tô buscando a parede, Pau. É, eu tô buscando a parede. Ah, é? Ideia. Um cano. Ideia. Ideia. Test tube. Gente, eu preciso de um cano. Eu também preciso de um cano. Eu tenho um cano pra você. Ah. Eu pedi primeiro, né, Pau? Ô, Galagos. Alguém viu um cano por aí? Me arranja um cano, Galagos. Eu tenho um cano pra você. Eu vou... Dá um cano pra mim. Olhando tudo. Tem um cano. Aqui. Quantos canos você quer? Eu preciso de um cano e uma blusinha. Camara, a gente precisa construir o arrumador. Tá no chão. Gente, eu tô ficando meio cansadinho de sono. Eu também. Tô cansado e sujo. Tá aqui no teu pé, Pau. E o barro? Não sei como fazer um barro, não. Obrigado, Galax. Se você é a gente boa demais, viu? O baú, a gente precisa escolher onde vai ser a nossa barra. Ô, Galagos. Você tem uma camiseta aí, não? Ah. Cara, meu martelo quebrou. Não. Não, tenho. É cloth strapped? É. 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 Quantos? Um só. Muito obrigado. Você é um cano. Tá, agora eu consigo fazer minha mochila. Ah, eu não peguei o metal pipe? Ó, eu peguei alguns itens. Eu não peguei o metal pipe, ô, Pau. Você me dropa o metal pipe aí? Você pegou ali, eu acho, os dois. Eu peguei uns... Cara, eu preciso de uma ponte... Não tem outro? Cadê o meu item? Eu dropei no teu chão, eu não peguei o pé. Ah, tá. Peguei. É, você pegou o meu item? Peguei. Peguei. Só um minuto. A gente abre a porta. É, uma ponte de PC e um... Meu Deus, quando você abre o inventário, você mexe na mochila. Isso é incrível. Eu tenho um hard driver. Não, não, não. Não, não, não. Ô, Cap. Isso, isso é preciso. E uma ponte. Cap, você tem ponte? Eu tenho... Devo ter, calma aí. Eu tenho... Não, só tenho... Quebra os PC pra pegar ponte. Só tenho HD só. Só tenho HD. A minha faca tá quase quebrando já. Não dá pra desmontar com a chave de fenda? Achei ponte, achei ponte. Calma. Calma, não peguei. Deixa eu pegar a ponte. Não, não, deixa eu pegar a ponte, cara. Ué, eu peguei, mas sumi. Ah, não, tá aqui, desculpa. Ah, eu tenho uma fonte sim. Tava na minha mão, cara. Você quer? Não, não, já vou fazer o bagulho pra gente seguir. Calma aí, vou fazer aqui. Não vi que tava na minha mão. Ué, essa mochila não... Eu não botei a mochila em mim? Ah, não botei a mochila em mim. Cadê? Aqui. Tá. Conseguiu construir o bagulho, Alan? Ok, tá. Consegui, vamos embora. Vou montar lá pra gente seguir. Ok, vou pegar a mesa. Vai precisar usar a mesa? Tá, deixa eu fazer isso aqui. Cara, é bom levar a mesa. A gente tem que pegar uma base, ó. Não sei se é base, né? Ok, shock trap. Um monte de armadilha. Cadê os bichos indo atacar, então? Será que a gente tem que fazer uma... Abre a morte a família! Shock trap. Boa. Boa. Pô, mas tem tanto lugar que a gente não conhece ainda. Ah, mas... Eu não tenho rede. Garrafa d'água seria bom. Bandeja não. Splint. Aqui tem mais esse aqui. Não tem como craftar. Shock trap também não. Tá, deixa eu ir lá. Pra que lado que é o bagulho? Me perdi. Abriu já? Cara, acho que vale a gente fazer uma base em algum lugar aqui, eu não sei. Já abriu lá já? Esse elevador aqui, ó. Então, aí é pra seguir em frente. Vambora, qualquer coisa. Tá, vai então. Não quer olhar lá pra frente, assim, ó? Lá pra frente, aqui, ó. Tá, vamos olhar, então. A gente não ia subir no elevador, level 3. Onde tem o bichão. Achei que a gente ia. Ah, assim. Ah, ele puxa a mochilinha de lado. Inacreditável. Ah, fica deitado na sua reserva de estado de exaustão. Aonde, Galax, isso aqui? A gente não tem... Atrás da recepção, vocês foram? Atrás da recepção? Fala! Onde vocês estão indo? Explorar. Não, vamos explorar no elevador lá. Por quê? Ah, tá bom. Aqui a gente não explorou, cara. Tá bom, tanto faz. Tem um bicho aqui. Tem um... Ai! Mata! Cuidado! Joga a rede! Boa. Ah, tem água aqui, ó. Vou me lavar. Nossa, a sala aqui é direto do Half-Life, mano. Será que ele foi uma referência do David Jones? Oxi, oxi, o que é isso? Olha, tem um velho mago aqui. Tem mochila grande, quem quiser. Eu já tenho. Eu já tenho mochila também. Pera, tem mochila maior? Ah, tem uma banha aqui, tem uma banha aqui, ó. Ah! Tomei choque! Que isso, cuidado aí, mano. Eu tô tomando banho, eu tô tomando banho. Nossa, alguém não tem mo... Ah, eu posso desfazer minha mochila e quebrar ela? Oh, eu tô sem inventório. Talsicha? Tô cansado... Não, eu tô com fome, tá? Ok. Ai! Tu me choque! Ai! Pega o olho aí, Cap. Cuidado, 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 cuidado. Ah! Puta que pariuzinho, tem que guardar tudo. Você me agrediu, cara. Eu não te agredi, Brin. Gente, guarda o cocô de vocês aí pra gente fazer ablubo. Ah, mano, tu tá de sacanagem que eu vou guardar meu cocô. Como que eu guardo meu cocô, Galaxy? Pra fazer ablubo, cara. Mas como que eu guardo meu cocô? Mas aí depois você... Vou cagar na tua mão, então daí você guarda. Eu poderia usar uma bebida. Oxe, o cara quer que eu guarde cocô, mano. E aí, galera? Cara, esquisito, velho. Vocês tão tomando choque aí? Não tomei nenhum choque. Vale a pena ir aí? Vale. Não, já pegamos... Dá pra, ó... No terminal de... Ler os e-mails e ver os... Os attachments... Os anexos... E você aprende coisa, ó. Aprende uma receita no último. Quebra os PC pra gente pegar item também, troca. Como que pega os PC? Tô pesquisando tudo. O que mais fácil esse jogo é pesquisar. Ah, receita aqui do... Acho que isso aqui é do anexo ali de antes. Não entendi, pô. Mano, eu tenho que usar algum tipo de lógica aqui? Eu não tô usando, só que vou colocando. Mano, a gente tem que fazer uma estação de reparo urgente, velho. Ai! Ai! O CKP morreu. Não, tô bem. O Galaxy sumiu. O que que é isso aqui? Galaxy. Um item para recarregar. Dá pra recarregar a barrateria aqui, que legal. Barrateria. Ai, que susto, Cassio. Deixa eu deixar isso aqui. Gente, vamos fazer o seguinte? Gente, o... Gente, olha... O CKP, vem cá e fala. Alan, vem cá. Oi. Olha isso aqui. Incrível. Vem cá, vem cá, vem cá. Cada coisinha dessa aqui abre, tá? Eu vi, é. E fica aberto. Nossa. Pelo melhor que... É, aí não é muito difícil. Nossa, e fica aberto, cara. Incrível. Pega o calculador aí, ó. Pra fazer uma pontinha matemática. Nada a ver? Cara. Ó. Eu tô tentando, mas eu não consigo botar a minha... Sal. Vou pegar sal. Sei lá. Ah, tô cheio. Nada a ver? Vou pegar isso aqui, pegar isso aqui. Eu não ouvi o que você falou. Ah, eu descobri um portable stove. Como é que dorme? Eu tô com sono. E eu preciso beber água. Tem que craftar a cama. Ah. Bioscrap. Ó. A gente tem que dormir, né? Ok. Como é que crafte uma cama? Ó, vou craftar um baú aqui do lado. Aqui vai ser a nossa base, né? Não, cara. Aqui é terrível pra base. Tem que ter um lugar mais no meio, né? Mais pra lá. Mas eu ia fazer um baú também. Screwdriver, sheave, deck tape. Penetrol. Eu não tenho... Não tenho nada, cara. Eu sou um ferrazo, cara. Eu preciso de vigorna e coil. Claro, eu faço mais bandagem. Já tenho cinco. Não preciso. Salsicha radioativa. Eu sei fazer. Que delícia. Uma corda. Cara, só isso? Bigorna é esse? Falou duas coisas. Coil. Coil. E se a gente avançar, então? Coil eu tenho. Mas não tem bigorna, né? Não vai adiantar muito. Bigorna não tem. Alguém pegou bigorna, gente? Eu tenho. Ah, então vem aqui pra gente fazer uma estação de reparo. Dropa aí pra eu fazer a estação de reparo. Não tenho não. Alarme falso. Alarme falso. Eu não tenho não. Eu achei que eu tinha pego, mas eu vi só antes aí. Só não peguei. Você viu onde? Ah. Não lembro. Foi na área elétrica? Vou falar que eu não lembro, mas eu vi. Dá pra fazer mais um baúzinho, ó. Achei ou não? A gente guarda tudo aí e fica melhor, né? Tem muita coisa aqui, cara. Desbloquear novas ideias em potencial aqui. Tô guardando os itens também. Olha um... Oh! Um crossbow! Eu tô levando os itens de cura. Oh! Mano, eu carrego muito lixo, eu tô sentindo. Mano, tem muita coisa aqui de inútil comigo, eu acho. Comi. There must be water here somewhere. Tá com sede aí, irmão? Cara, eu tô com sede. Alguém sabe onde bebe água? Cara, tem um bebedouro aí. Você jura? Mentira. Lá, 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 lá. Olha esse cara, mano. É a direita, direita. Aqui, passou, passou. Aqui, aqui, aqui. Caralho! Nossa, eu bebi tudo. Dá pra tomar banho aí também, ó. Você tá sujo. Cara, tem 3 litros, gente. Calma, não bebe tudo. Não bebi tudo, gente. Ah, é? Tem a litragem ali. Tá, agora eu tô com sono. Eu preciso só dormir. Ah, quando senta, você descansa. Mas é devagar. Quer deitar no meu colo? A gente acha que vocês não estão sentando, não estão sabendo sentar direito. Quer deitar no meu colo? Cabeça aqui no meu colo. Deitar aqui, galera. Deitar aqui? Não. Tá, mas eu tô descansando, eu tô descansando. Enquanto isso, eu vou estudando aqui. O que que tem que fazer? Fica dançando aí, galera, enquanto isso. Sabe o que é que, ó? Não tem espaço pra mim, mano. Olha lá, a gente precisa ir militares na Facility e de consertar uma porta. Pô, se eu andar sempre numa cadeira de escritório, eu nunca vou cansar. Perfeito. Aí você brilhou. Vamos explorar o elevador. É 8h. Esse setor vai ser apagado momentaneamente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Considere isso a sua prioridade máxima. Ok, eu tava falando sério, cara. Fique uma maravilhosa e produtiva noite. Vamos desligar a energia. Vamos no elevador rápido. Eu sou o professor Xavier Cabeludo, mano. Mas meus itens tá quebrado. O elevador não vai subir no elevador? O cara vai andar na cadeira, meu irmão. Ele vai, ele vai na cadeira. Tô descansando, velho. Tá dando certo, Cap? Não faço ideia. Apareceu aí que você You're currently resting, but only and only until Steven is out. Aham. Então você tá descansando mesmo. Funciona. Ó, a gente tem que abrir essa porta, gente. Nem entendi o que ele falou, cara. Henry BT, brigar pelo Prime. Pink Lemonade, brigar pelo Prime também. Nossa, eu adoro Pink Lemonade. Gente, eu tô dormindo. Vocês me ouvem? Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Ah, eu quero sonhar também. Ele tá dormindo mesmo no sofá, mano. Nossa, eu sonhei. Eu descansei muito bem. Cap, Cap. Cuidado, Cap. Caralho, eu descansei muito bem. Eu tava sonhando, mano. Que delícia. Nossa, eu tô sonhando. Gente, mas você já... Eu não esperava nada a menos do CEO of Sex, né? Eu tô sonhando. Pera, que... Que que é isso peludo na minha cara? É o Galaxi, o bigode dele. Nossa, que sonho gostoso, cara. Que cheiro de saco que tava esse sofá. Bora seguir, então. Vamos. Gente... Pra onde que a gente vai? Vambora. Bora. Vamos pro elevador. Mas, mano, não, não. Vai desligar a energia. A gente vai estar no elevador. A gente vai ficar no escuro. E aí? Como é que você sabe que vai desligar a energia? A mina... Aí, ó. Ah. Gente, eu acho que isso te responde, né? A mina falou? Gente, eu tô sonhando. Gente, cadê a luz? Você olha aqui que tem luz, né? E agora? Eu tenho luz também. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Tá muito frio. A gente tem que acender alguma coisa. Tá frio. Aquecedor acabou. A gente tem que fazer um aquecedor. Você não tem um cigarro, Alan? Tá, como é que faz? Faz o aquecedor, cara. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Calma. Ah, mas não tem energia. Como é que vai ligar o aquecedor, porra? É, né? É verdade. Não, isso é a gente fazer uma fogueira, cara. Aqui, ó. Eu acho que tem luz, mano. Pega o cabo aqui, ó. Pega o cabo. Não tem energia. Não dá pra fazer. Então, como é que esse cabo tá com energia se não tem energia? Ele tá dando curto-circuito. Mano, eu fechei a porta que eu tô com medo. Eu tô com medo, velho. Cara. Alguém pegou óleo. Dropa um óleo pra fazer o aquecedor. Dropa um óleo. Dropa um óleo. Eu tenho óleo aqui, mãe. Tudo que eu tinha, eu coloquei nesse baú. Coloca as coisas num baú, mano. Eu dropei todo o óleo. Não precisava. Ah, não dá pra carafitar porque não tem energia na mesa, mano. A gente vai ter que fazer bateria, eu acho, viu? Aqui é wipe. Devolve um óleo meu aí. Eu tenho bateria pra fazer, gente. Eu tenho bateria pra fazer. Eu também tenho, só que precisa dos itens. Energy Brick. Só falta um fã só pra mim. Só falta um fã. Tá meio escuro aqui, né, mano? É, é fácil fazer a bateria. Tá, esse é o... Ó, pra fazer o Energy Brick. Tem uma melhorada aqui, tá? Tech Scrap. Gente, não faltou luz. Como é que tem luz aqui na... Ah, é a pilha. Eu só não tenho Tech Scrap. Alguém tem Tech Scrap? Como? Eu tinha que eu coloquei no baú. Dá uma olhada no baú, vê se tem. Eu tenho Tech Scrap. Dropa aí que eu já tenho tudo pra fazer tudo, então, mano. Eu tenho Tech Scrap também, mano. Dropa aí, vai. Porque ele já... Olha. Ah, só que a gente precisa da mesa, então... Dá pra fazer lanterna. Gente, por que a gente não faz uma lanterna, então? Eu tenho uma lanterna. Deve ser que acabou a energia em todo lugar, mano. Deve ser algum lugar que tem energia. Não é difícil fazer uma lanterna. Ah, precisa de um Energy Brick. Mano, acho que eles estão fazendo manutenção no poste aqui da... É, eu tenho tudo pra fazer tudo. Só falta a energia voltar pra eu conseguir fazer. Então, não vai dar pra fazer. E agora? Cara, fodeu. Tô com frio. Dá pra fazer cama também. Precisa de um sofá. Cara, mas eu acho que aqui não é o melhor lugar pra ser nossa base. É muito apertado, mano. É, não. Muito apertadinho. E se a gente quebrar tudo? Quando você usa o package, vem com os itens dentro? Porque se vê, é perfeito, hein? Não, os itens caem. Você jura? Você testou? Juro, juro. Eu fiz isso com o armário e dropou tudo. Quer ver? Tá, ó. Ah, mas eles ficam na sacolinha. Tá. E agora, quem vai guardar os itens de volta? Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. E, Paul. Vocês já sabiam que dava errado? Quem pegou os itens? Eu tô com fome. Quem pegou os itens? Eu não peguei nada. Não foi você, Paul? Paul? Coloquei tudo de volta. Coloquei tudo de volta. E aí? Como é que o tempo passa? São três da manhã ainda. Depende do planeta. Cada planeta passa de uma forma diferente. Tem como botar 2x pra girar mais rápido a Terra? É, corre ao contrário. Rapaziada, eu tenho aqui um glow stick. Oh! Alô? O telefone tá tocando. Opa, tô tocando meu telefone aqui, meu esposo, gente. Só um minuto. Oi, amor. Eu vou dar uma explorada no mapa aí. Eu também. Vem lá, Galaxy. Vem. Oi, amor. Não. Não. Hoje não vai dar pra voltar. Eu tô indo, mãe. Eu tô seguindo ele. Eu tô no bar com os amigos, amor. Isso. É. Tá bom, então. Beijo. Te amo. Gente! Onde é que vocês foram? Gente! Eu tava falando que é uma esposa, cara. Os caras sumiram. Dá pra fazer até... Filhas da puta. Vamos lá. Gente! Opa! O P, hein? Meu sprinting tá nível 1. O que é aquilo? Eu vou levantar. O elevador ali sobe. O robô tá... O robô tá ativo. O robô tá ativo. Tem um robô. O robô fica... Gente. Gente. Volta a luz. Volta a luz. Calma, calma. O robô... Ele é do mal. Ele não é do bem. Eu fechei a porta. Fecha a porta. Não tá funcionando na porta. Galaxi, fecha a porta. Galaxi, não tá funcionando. Corre. Corre. Falou, galera. Eu subi o elevador. O Galaxi foi. O Galaxi... O Galaxi, o que você tá carregando na mão? Vocês tão lorando o robô pra nossa base, cara. Eu subi na minha. Mano. Sobe o elevador. Sobe o elevador. O robô tá indo atrás do fall. O robô tá indo atrás do fall. Não, cara. Eu tô aqui em cima. Gente, volta. Pronto. Gente, sobe aqui. Eu tô no reação nuclear. Não dá pra subir, fall. Tem... Tem um robô do mal. Acho que ele me ouviu. Será que ele ouve? É, tem com o elevador, mano. E aperta o botão. Atenção. Esse setor está sob as medidas de segurança de segurança. Por favor, permaneça em lugar. E pergunte para a segurança de segurança. Pau? Oi, tô aqui, Cap. Tô no e-mail aqui. Claro, o elevador deu ruim aqui, hein, mano. O cara... Pô, o cara... O que que deu? Olha. Nossa, mano. Que zica, hein. Olha isso aqui, Cap. Olha isso aqui. O que que é? O que que é? Calma aí. Olha, lê o e-mail aí, mano. De boas-vindas. Pô, eu li tudo, mano. A porta trancou, a porta trancou. E agora? Agora eles estão presos de lá, de lá. Nós estamos presos de lá, de cá. Gente, gente, tem que dar a volta. A porta... Puxa. Destrancou quando eles chegaram. A porta fecha mesmo ou vocês são burros? Porque, né? Não, cara. A gente tava zoando com o seu intelecto limitado. É, cara. Ah, que dito. Não, era... Olha o buraco negro! Olha. O que que acontece se eu botar o dedo no buraco negro? Ele vai falar assim... Ai, que susto. Ai, que delícia. Ah... Gente... Oxi. Alguém parece ao mim, eu vi duas pessoas entrando ali. Eu tô entrando. Oi. Ah, esperar o cobaia vir, né, seus cujapitas? Agora vem todo mundo. Claro, eu não sou trouxa, pô. Olha, a gente tá em zen. Que isso? E aí, como é que vai matar aquele bicho? Uou. Ah... Joga a rede, joga a rede nele. Joga a rede nele. Tudo bem, tudo bem. Vou conversar com ele. Joguei, joguei. Ai. Ele deu o TP, ele deu o TP. Cuidado, é o doutor estranho. É o doutor estranho. Meu pau tá quebrado. Não dá pra eu bater nele. Ai, eu tô exposto a radiação. Eu vou matar ele. Eu tô com proteção de radiação. Eu vou solar ele. Eu vou solar ele. Toma. Meu corpo tá exposto a radiação. Ai. Mocicou meu braço. Eu não tenho arma. Alguém me dá arma. Socorro, help. Ele é louco. O que é isso aí? Gente, socorro. Gente, socorro. Tem outro, tem outro, tem outro. Ai, eu quebrei minha perna esquerda. Me ajuda. Mano, isso aqui tá muito perigoso. Como é que vai embora daqui? Socorro, o cara tá dando TP em mim. Esfaquei o cu dele. Vai, vai morrer. Todo mundo é zero de HP. Eu tô com o traje de vida. O portal entra no portal. Vai embora, vai embora. Foda-se. Falhou meu teleporte. Falhou. O teleporte falhou. O chão é lava, o chão é lava. Cuidado. Nossa, mano. Finalmente. Ah! Falhou meu teleporte, cara. O chão é lava. Meu teleporte falhou, mano. Quase morri lá, velho. Ai, tem monstro. Me ajuda. Eu não tenho arma. Meu pau tá quebrado. Caramba, não tá doendo não. Socorro. Ai, eu morri. Eu morri. Aqui, ó. Calma, eu vou curar o seu pau quebrado. Aí. Ai, obrigado. De nada. Ai, quebrei minha perninha. Buscou pan três vezes ao dia, cada oito horas. Ah, obrigado. Mano, a gente precisa urgente achar uma bigor. Que que porra é essa? É um gás. Ah, ele joga pra cima. Gente, eu tô morrendo de sono. Eu tô bem machucado. Eu também tô morrendo de canson... Fome. Tô morrendo de canson também. Fazer a base aqui, então. Não, carinha. Já tem nossa base, louco. Oh, a gente ainda não find someone who knows about power cells. Yes. A gente vai pra aquele lado ali, ó. Vem cá. Vem cá, ele fez um atalho. A gente não foi pro outro lado do lado. Cara, eu vou dormir. Vou voltar pra dormir. Você só dorme, cara. Pelo amor de Deus, mano. Cara, eu tô com muita fome. Eu vou comer a carne do bicho. Foda-se. Vai dar dor de barriga. Vai dar dor de barriga, isso aí. É, eu imagino que vá, meu. Eu tenho óleo agora. Gente, eu não vou conseguir fazer facas aí. Tem uns bicho aqui, hein. Vou stunar ele. Tem dois, cuidado. Me ajuda, eu caí no chão. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Galaxy, o que você fez? Galaxy morreu, velho. Tomou choque. Eu vou morrer. Socorro. Obrigado, obrigado. Me ajuda. Alan, corre dele. Vai pra cá. Vem pra eletricidade. Ele toma choque. O cara tá machucado, hein, Galaxy. Mal das pernas aqui. Não precisa voltar pra base. Corre dele, corre. Eu não consigo fazer pulo. Eu tô com a perna muito mal. Cadê você? Cadê você? Tem que fazer um splint, mano. Prendi o bicho. Por que você sai? Ai. Socorro. Sai daí, cara. Eu não tenho arma. Tá, tá, tá. Sai, sai, sai. Morreu, morreu, morreu. Tá tudo, tá tranquilo. Mano, eu tô ferrado agora. Caralho, cara. Que dificuldade assim. Ai, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, cara. Você não consegue fazer nada, não. Irmão, meu pau tá quebrado. Eu não tenho arma. Achei que você ia falar meu pau na tua mão. Que susto. Ai, eu tô morrendo. Eu tô sangrando de um frangueiramento. Eu tô morrendo de muita coisa. Pô, eu tô meio tablete de sódio, sem precisar. Isso aqui é barra de ação. Gente. Eu descobri como é que faz um lever. A mechanical lever that can't throw the water or not powers. Eu morri, eu morri, eu morri. Me levanta. Entendi. Caraca, esse jogo. Não é possível. Cadê? Cadê tútil? Me levanta, me levanta! Cadê tútil? Você morreu porra nenhuma. Te cagar. Pega esse item aqui. Matei. Eu não vou pegar esse item. Pra que eu vou pegar esse item? O que ele tem de bom? O contador de Geiger. Bocazinha pra mim aí, mano. Meu Deus, eu comprei café. Mas se eu cozinho ou como, hein? Mas se eu cozinho ou como, hein? Exatamente quem está infiltrando nossas comunicações? Olha, tomando um pafézão. Nossa, que delícia. É um ristretinho, um ristretinho? Mas faz mal. O que eu vou pegar esse item aqui? Olha, pega o meu coleção aí. Peguei. Ahn... Ahn... Um martelo aqui. Ai, me lambeu! Ai, meu Deus do céu. Parece que eu tô de babado esse maluco. Socorro! Cadê? Eu sou o babado Alan. Cara, eu não tenho arma. Esse é o problema, meu príncipe. Tá acontecendo elevador. Ahn... Caramba, o bicho me macetou. Oh! Boca de escro... Oh! Ah! Oh, filha... Toma! 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 Ela deve saber, hein? Ela quer que a gente pegue a CPU dos PC pra hackear as portas, mano. Nossa, aprendi a fazer um monte de coisa, velho. Também. A gente tem que hackear a porta. Tá. Ouvi um negócio esquisito. Achei a bigorna! Boa! Achei a bigorna! Eu vou morrer! Me ajuda! Cara, não é possível. Cara, a vida de um zelotinho não é fácil, irmão. Achei a bigorna. Eu vou conseguir fazer o arrumador agora. Esse bicho não sabe abrir porta, não, né? Não, né, meu príncipe? Ele não é tão inteligente. Mata ele ali! Mata ele ali! Ai, ai. Errei! Porra! Que rapidez ali! Mata, tem um monte de item aqui que vocês não estão pegando. Mano, eu sou zelotinho demais, cara. Eu não quero pegar tudo. Eu quero pegar só o que eu preciso pesquisar, eu acho. Ah, eu pego tudo. Cadê os outros dois que sumiram? Ah, eu tranquei a porta! Peguei um atalho! Tô quebrando madeira. Mano... Isso aqui acho que não serve pra nada. Vem cá, vamos sair. Pode sair primeiro. Não é minha culpa. Eu trabalho em cidades de poder, não portais. Eles os levam para o Silo 3 e eu nunca os vejo de novo. Oi? Abri o atalho aqui, abri a porta. Filho da puta! Cara, por que você me deu dano, seu apito? Vai te ensinar uma lição, Ala. Não! Voltei, voltei. É um atalho isso daí, perfeito. Otário do caralho. Tira essa porra daqui, cara! Que que eu ouvi? Mano, o Ala sumiu! Eu preciso mijar. Cadê o banheiro? Eu vou precisar cagar. Dá licença. O banheiro tá... Pra cá, pô. Calma aí, eu vou dar uma cagada e já venho, tá? Que pad... Uh, que pad hacker. Posso ser hacker? Alguém quer ver? Alguém quer ver? O cara quer que vejam ele cagar? Que porra é essa? Alguém quer ver eu ir no banheiro? Cadê o banheiro? Óbvio que não, né, cara? Que pergunta idiota, mano. Nossa, tem muita coisa pra pesquisar. Ô! Gente, tá me ouvindo? Tô! Gente, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Galaxy. Diga! Eu tô dentro de um banheiro. Um banheiro. Me ajuda. Que banheiro? Vamos tentar. Eu tô no banheiro executivo. Onde que é isso? Calma aí, eu vou ter que mijar. Calma aí, calma aí. É mais espaçoso esse banheiro? Cadê você aí, gente? Vem comigo no banheiro. A gente já não sei onde é, Galaxy. A gente já não sabe. Tem um bicho do meu lado aqui. Eu vou ter onde é o banheiro que eu vou mijar. É aqui, ó. Vou pesquisar enquanto eles mijam lá e tudo mais. Os caras são meio esquisitos esses malucos aí. Ok. Mais um aqui. Ok. Nossa, eu... Tá. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver o que eu preciso craftar aqui de bom. Né? Vamos ver. Eu posso craftar cloth com paper scrap? O cara se jogou, mano. Gente, o pau morreu. Ele se jogou no buraco, mano. Como assim, velho? É muito burro, velho. Ah, você é suspeito, tá? O pau se jogou no buraco e morreu. Ele se jogou ou você deu um empurrãozinho nele? Vocês entenderam ou para o swio Shallowory, eu posso ligar? Obrigado.